Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um vlog aqui no canal e hoje vai ser um vlog bem simples porque eu vou no shopping e eu quero filmar pra vocês aí mais um daily vlog, vocês estão curtindo bastante dos vlogs aí no canal, vocês estão dando bastante like então eu vou continuar trazendo porque vocês estão gostando né, vocês estão gostando eu trago aqui no canal se vocês querem outra coisa comenta aí algum jogo diferente, eu tô pensando em gravar também pra vocês bem da hora, alguns games aí aleatórios, da horas da vida e se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder os próximos vídeos, beleza? então eu vou encontrar o Jô Wilson aqui, o meu amigo, que a gente vai lá no shopping e é nóis, eu vou filmando o caminho pra vocês, as paradas todas como vocês já estão ligados né então é nóis, vamos lá galera, tô aqui com o Jô Wilson tá aí tamo lá no shopping, a gente acabou de assistir o filme, o que que você achou do filme? olha a minha cara, que felicidade tava bom o filme? boa, demais pra quem é fã de Star Wars? muito bom muito bom? boa, né? eu não sou fã galera, mas eu curti o filme da hora mas eu amo galera, o filme é da hora, Star Wars lá, muito louco como é que é o nome do filme? Rogue One Rogue One da hora pra caramba e agora a gente vai vazar né, não tem mais nada pra fazer? vambora a gente comeu uma pipoquinha, tomamos uma coca e eu fiquei mó apertado no final galera eu saí da sala tipo no pique porque eu tava muito apertadão né e aí você quase voou, de tão rápido que foi é, daí eu saí rapidão e eu cortei pra um caminho que tava fechado tinha grade, a gente deu de cara tinha a saída e tinha uma parte pra outro lado que tava trancada a gente entrou pra lá pra estar trancado aí a mulher falou pra onde cês vão? eu só queria ir no banheiro mano nem sabia onde eu tava haha vamos embora galera, acabei de chegar em casa minha irmã ali se escondeu vou ver se eu como alguma coisa agora porque eu tô cheio de fome mano tá onde? tá onde? oi peguei um contato e aí galera? estou aqui mais um dia vocês ouviram? olha o cara errando um bagulho mano que barulhão tô aqui com o MC Italo opa se acessa se acessa não né? errei se inscreva no meu canal se inscreva no meu canal galera a gente tá indo lá pra chacra e chegando lá eu vou filmar uns bagulho lá pra vocês isso aí galera que o lugar tá possuído mano é aquela chacra tá tenso mano eu vou mostrar uns bagulho que eu vi lá eu vou mostrar pra vocês aqui no vlog eu não sei se vocês já viram no canal do Italo mas eu vou mostrar pra vocês os bagulho é tenso isso aí vocês vão ver quando chegar lá aí galera iiii show o carro estamos chegando na chacra e eu tô comendo um coco aqui ó coco tá uma delícia que coco gostoso oi tá fazendo o que aí? exorcismo é? galera esse coico é bom? é bom e coico ó pega um pedaço aqui pra galera ver o coco vai a colherzona aí você tira depois aí ó olha ó caldo de Jesus é catarro dos anjos bacana coico ó estamos chegando na casa e eu já filmo mais pra vocês isso aí é o clodovil ó limpador de piscina tá aí senhor é piscineiro legal esse piscineiro todo tatuado todo tatuado esse piscineiro primeira vez que eu vejo um piscineiro tatuado sabia? acredita nisso é legal limpando aqui é choveu né choveu caiu isso aqui ó mas aí a gente joga 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 umas umas duas tampinhas de croro joga umas duas tampinhas de croro as pinha é já é da hora tá com cara de chuva né galera acho que vai chover né vai chover oi tá porque começa a escurecer aí choveu começa a esquentar rapaz e olha o estralo lá mano e esse chão riscado aqui hein galera eu fiquei tafufado com esses negócios aí de risco no chão hum espírito zombeteiro isso é doido mano é minha tia que falou tem uns risco nada a ver aqui velho aqui que é mais engraçado aqui parece que tem um negócio escrito ó lá ó não sei se dá pra vocês verem no vídeo mas ai não choveu a perna jesus apagar a luz olha aí olha aí bacana isso aí não é você não não é o lobato ah é o lobato entendi é e agora nós vai embora não agora eu vou filmar né mas nós vai embora na chuva hã a gente vai embora na chuva tem que ir né fazer o que a vida aí o youtube o estrovão ta tocando música no vizinho não sei se dá pra ouvir bacana sim árvore de natal nem acende mais os pisca-piscal sim sim eu que te liguei o lobato ah tá e os leds também né verdade a gente acendeu isso aí não acendeu mais nunca mais acendeu deixa um clima legal e aí por que você ta filmando aqui no seu celular não ta filmando não ta sim sério você gosta de filmar as coisas né ta gravando ta você deixa gravando assim sozinho ah é ta registrado aí aí depois você vai ouvir a gravação e tem uma mensagem lá é bom que eu mostro pra galera tem que ligar na tomadinha ali ó interruptou aqui ó calma ah não ué pisca-pisca ligou ó o led não é porque o led não é na tomadinha aqui ó ixi eu acho que é na tomadinha ah tomadinha tomadinha agora sim ficou legal quanto tempo ta de vídeo gravando aí sozinho? o que? quanto tempo ta gravando sozinho? ixi 4 minutos 4 minutos meu Deus do céu galera baguetei isso mano é nois galera olha essa formiga que da hora ela é branca e sei lá e é mó grande que bacana essa formiga acho que eu matei né rapaz é não pode matar bichinho da natureza bom capitano é? é você vai tirar o gramado aqui? tirar tudo vai deixar só terra ixi vou planar isso aqui vai ser um campo de handball oh bacana olha a piscina é olha o barulheiro ah ah parou que barulho? galera estamos ouvindo uns barulhos estranhos na casa ta tenso? caramba tem um choque oh eu to ouvindo do banheiro eu acho ta ouvindo? olha galera é no teto oi Italo é no teto acho que é por causa da chuva oh galera tem um bagulho estranho nesse sótão aqui que ta aberto tem uns riscos na parede mano se liga olha isso bizarro mano esse bagulho calma uuuh uuuh que medo sinistro doido bagulho é tenso mano só que agora a gente vai embora né Italo vamos tentar vai embora na chuva ainda tenso lascou dois faropes na chuva pra lascar o piau olha começou a chover agora lascou uuuh uuh 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 gente falou de ir embora começou a chover pra caramba e galera o meu celular ta com pouca bateria mano ta com 10% eu não sei se vai dar pra ficar filmando aqui porque ta com pouca bateria deixa eu ver se consigo pôr na câmera na frente ta com pouca bateria e ta foda pra filmar mano então eu não sei se eu vou conseguir filmar mais coisas mas é nois eu vou dar um corte aqui depois que a chuva passar ou quando a gente chegar em algum lugar eu volto com vocês galera eu cheguei em casa já e não deu pra mim filmar mais lá porque acabou a bateria do meu celular mano começou a chover a gente ficou lá mó cota e ai a bateria do meu celular acabou coisa triste e eu não consegui gravar mais nada mano ai depois a gente foi comer pizza e tal eu queria filmar pra vocês mas não deu porque eu tava sem bateria mano dai eu cheguei em casa e coloquei pra carregar agora e eu to filmando aqui pra vocês eu já tomei um banhão também então é isso mano eu espero que vocês tenham gostado ai desse vlog e mano aquela casa velho complicado mano aqueles negócios lá eu fiquei tipo mano que eles risco no chão velho é estranho mano ó eu fiquei pensando sinistro aqueles bagulho mano é mas sei lá né quem morou lá também não sei isso que é ruim né a gente não sabe de nada tipo a minha casa eu conheço porque putz meu avô construiu aqui tá ligado então tipo eu conheço a casa ai tipo casa estranha você fica tipo quem morou aqui o que aconteceu daí é tenso mas é isso mano espero que vocês tenham gostado desse vlog se vocês gostaram deixa aquele like se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos beleza e compartilha ai o vídeo com os amigos pra galera ver esses bagulho sinistro ai manda lá no facebook pro amigo seu e é nóis tamo junto like no vídeo porque é bem importante se inscreva no meu canal minhas redes sociais tudo ai na descrição twitter instagram facebook snapchat tá tudo ai é nóis valeu falou e fui tchau